Enquanto a chuva cai Enquanto a chuva cai Fátima Leão e Elias Muniz A outra, Iván Chuva fina cai na mata Regando a semente Pra nascer a flor Você cai no meu abraço Molhado em desejos Pra fazer amor Feito um raio reluzente Seus olhos brilhantes Espelham nos meus O amor que germina entre a gente É mais uma semente Plantada por Deus Chuva fina cai na mata Desmaia nas folhas E rola no chão Você cai no meu abraço Rolando nas veias Do meu coração Se enrosca em minhas curvas Tal qual um garrancho Na curva de um rio É um vento É um vento em minha fresta Que entra e faz festa Quando só arrepio Enquanto a chuva Vai caindo e a terra Vai caindo e a terra molhando A gente vai se amando Vai, a gente vai se amando Enquanto a gente vai se amando E as flores vão se abrindo E a chuva vai caindo Vai, e a chuva vai caindo Chuva fina cai na mata Desmaia nas folhas E rola no chão Você cai no meu abraço Rolando nas veias Do meu coração Se enrosca em minhas curvas Tal qual um garrancho Na curva de um rio É um vento em minha fresta Que entra e faz festa Não só arrepio Enquanto a chuva Enquanto a chuva vai caindo E a terra molhando A gente vai se amando Vai, a gente vai se amando Enquanto a gente vai se amando As flores vão se abrindo E a chuva vai caindo Vai, e a chuva vai caindo Enquanto a chuva vai caindo E a terra molhando A gente vai se amando Vai, a gente vai se amando Enquanto a gente vai se amando As flores vão se abrindo E a chuva vai caindo Vai, e a chuva vai caindo Dá uma vontade de casar, né, comadre? Olha aí